Meus amigos, sejam todos vocês bem-vindos ao Wellington Canal Novos Colecionadores. Apresentarei hoje uma peça incrível, comemorativa do centenário de JK que chega nos valores de R$ 600. Primeiramente, vamos conhecer detalhes técnicos e valores dessa peça em catálogo. Mas antes, deixe o like, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, aciona o sininho. Vamos fazer esse canal crescer, o Wellington Canal Novos Colecionadores. Vamos a detalhes da nossa peça. Ela foi cunhada no ano de 2002, com uma tiragem de 50 milhões de unidades. Bordo, serrilhado, intermitente, espessura de 1.95, diâmetro 27 milímetros e peso de 7 gramas. Os valores de catálogo, R$ 2,00 no estado MBC, R$ 17,00 soberba e R$ 40,00 no estado FC. Existem alguns efeitos de reversos, no caso dessa daqui é uma reversa horizontal à esquerda. Nós temos a reversa horizontal à direita e a reversa invertida. Os valores dessas peças com esse detalhe. Reversa horizontal, tanto à direita como à esquerda, R$ 30,00 em BC, R$ 70,00 soberba e R$ 170,00 no estado FC. No reverso invertido, R$ 40,00 em BC, R$ 100,00 soberba e R$ 250,00 no estado FC. FC, que não entrou em circulação. Vamos agora à nossa peça, que chega nos valores de R$ 600,00. Aqui está a nossa peça diferenciada. Observem os detalhes dessa peça. Bordo, sem serrilha. Vamos fazer a comparação. Do lado esquerdo, temos um pequeno boné. Observem. Vamos dar um giro. Observem a falta da borda do lado direito. Que peça incrível. Temos uma moeda JK com um pequeno boné. E com o miolo descentrado. O que acontece? Nós temos a virola. Vamos supor que aqui é a virola. Essa moeda deslocou. No momento da sua aconhagem, ela não centralizou dentro da virola. Por isso que nós temos a falta de serrilha nessa peça. Nós temos duas peças distintas antes da aconhagem. O núcleo e o anel dourado. Por falta de sincronização do equipamento, aqui nós tivemos também um deslocamento. Vamos supor que aqui é o anel. Ela deveria ter centralizado no anel. Mas isso não aconteceu. Ela ficou fora do anel. E no momento da pressão da aconhagem, nós tivemos o miolo deslocando para a esquerda e parte do anel deslocando para o miolo. Esse é o detalhe desse defeito. Aqui nós temos a moeda boné com o miolo descentrado. Os valores dessa peça, nesse estado MDC, está custando R$ 600,00. Mais um pouco para nós apreciarmos a peça, sem defeito, para vocês fazerem a comparação. Que peça maravilhosa! Vou deixar na tela final a indicação de dois vídeos que já foi apresentado aqui no canal. Um é a moeda à prova e o outro é a moeda de R$ 0,05 com o Brasil com o cunho duplicado. Vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para todos vocês. Inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. O Eliton, canal Novos Colecionadores. Vamos que vamos! E aí E aí Tchau. 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 Tchau.